Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que se junta a todos nós, uma boa noite, bem-vinda, bem-vindo. Este é o canal Orações de Fé. Eu sou seu amigo Paulo e eu faço junto com você, a partir de agora, mais um momento da Ave Maria. O momento em que juntos pedimos a Nossa Mãe Santíssima que nos acolha sob o Seu manto, nos proteja e nos guarde. Maria, passa na frente. Que neste momento, a nossa oração seja acolhida por Nossa Senhora. Junto com a nossa oração, vai o nosso coração, a nossa mente, as nossas lágrimas, as nossas preocupações, as nossas dores. Pois confiamos em Ti, doce Mãe. Eu quero logo, no início desta edição do Momento da Ave Maria, deixar a nossa afirmação positiva de fé de hoje. Maria, passa na frente do meu milagre. Nossa Senhora, eu preciso muito de um milagre na minha vida e por isso eu confio em Ti. Escreva nos comentários, Maria, passa na frente do meu milagre. A nossa afirmação de fé neste início do Momento da Ave Maria. Eu quero também aproveitar este comecinho e convidar você a conhecer o CD Orações de Fé, volume 2. Ele já está disponível para você ouvir à vontade em todas as plataformas de streaming de música. Especialmente você ouve no YouTube Music, mas também você encontra em todas elas. No Deezer, no Amazon Music, no Spotify e em todas as demais plataformas de música você encontra. Basta você procurar lá por Orações de Fé e você vai nos encontrar, vai encontrar o nosso CD. Hoje, dia 6, é dia de São Bruno, santo alemão que nasceu no ano de 1035. Ele foi o fundador da Ordem dos Cartuchos, uma das ordens consideradas mais rígidas dentro da igreja. Ele também foi conselheiro particular do Papa Urbano II. Nós que estamos neste momento reunidos em oração, pedimos que São Bruno esteja atento às nossas preces, aos nossos pedidos e às nossas intenções e interceda por nós. São Bruno, rogai por nós. Nós começamos, como sempre, agradecendo a Deus. Isso, agradecer. Depois vamos pedir, em nossa conversa especial e, por último, mas não menos importante, confiarmos. Agradecemos especialmente por este dia que tivemos até aqui, pelas oportunidades que nos foram dadas, pelos momentos que podemos viver e testemunhar as obras de Deus em nossas vidas e ao nosso redor. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Eu sou grato a Ti. Convido você agora a escrever aqui nos comentários do vídeo as suas intenções, os nomes que você traz para esta oração, os seus pedidos de milagre, pois, assim, todos estarão orando pelas intenções de todos, assim como Jesus nos ensinou. Reunidos em torno do nome de Jesus, Ele está no meio de nós. Pedimos por aqueles que passam por privações e provações. Muitas duras que, ao olhar, não sabemos sequer como ser possível suportar. Mas nós oramos neste momento e pedimos que Deus fortaleça a todos que passam por situações assim, pedindo que alivie este fardo e que cada um de nós possa ser útil a quem mais precisa dentro de nosso alcance e nossa possibilidade, que esses nossos irmãos e irmãs não sejam invisíveis. Pedimos também pelas mães, as mães que oram por seus filhos, que se preocupam e que sofrem. Como as mães sofrem pelos filhos, pelas más decisões, pelas más escolhas, e por sofrerem por terem feito isso, o coração de uma mãe fica em pedaços, ao ver o filho sofrendo, ou indo por um caminho que o levará para a destruição. Quando ela fala, ele parece que não ouve. Se o filho soubesse quanto a mãe pede e ora por ele, por este motivo somente ele já não faria mais o que tem feito. Agradeça a Deus pela sua mãe. Agradeça a Deus por ter a sua mãe, você que a tem, e pelas orações que ela faz por você. Então nós pedimos que Nossa Senhora fortaleça e ampare as mães neste momento. Vamos agora para o momento da nossa conversa especial, que é quando cada um de nós fará a sua conversa íntima com Nossa Senhora. Fale com Nossa Mãe. Agradeça a Deus por ter a sua mãe. E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus que dissestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso, e lhe dê a paz. Boa noite, Paulo. Boa noite, turma do canal Oração de Fé. Paulo, meu nome é Jairo Dantas, eu sou de Salvador, Bahia. Gostaria de passar para vocês um momento muito difícil que eu vivi, em 2021, no alto da pandemia. Eu tive Covid, Covid grave, internado com 40 graus de febre, 29 dias entubado, 35 dias em uma UTI, e dois meses em uma clínica de reabilitação. Foi um momento muito difícil na minha vida, mas com a força da fé em Nossa Senhora Aparecida, aonde eu pedi tanto a ela, naquele momento, coma de total dependência, né? dos profissionais de saúde, dos meus anjos de luz, que foram ficar ali perto de mim, onde eu pedi a Nossa Senhora Aparecida que me ajudasse a sair daquele momento, e que me desse a oportunidade de curtir o meu neto de sete anos. Hoje ele está com nove anos. Um abraço, turma do canal, e que a gente continue aqui, nessa fé em Nossa Senhora. Ficam com Deus. Um abraço. Quem não procura a cruz de Cristo, não procura a glória de Cristo. É com esta citação de São João da Cruz que nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui fazendo juntos esta oração. Muito obrigado pela sua companhia. Em mais um Momento da Ave Maria, nós agora vamos deixar para você o nosso vídeo especial de hoje. E o vídeo é o Rosário do Espírito Santo. Inclusive amanhã é dia de Nossa Senhora do Rosário, hein? Quero convidar você a fazer conosco este rosário especial. O Rosário do Espírito Santo é um vídeo novo aqui no canal Orações de Fé. Faça conosco. Vai aparecer aqui no fim do vídeo a capinha, você clica para poder assistir. Uma boa noite para você. Fica na paz. E até amanhã.